Boa madrugada pra você que tá online agora comigo na Twitch, aqui quem fala o que é o... Você é foda, hein? E aqui é a Laura Hoje nós vamos assistir Esse Enigma Vai Me Destruir Do céu, bicho Lembrando que de terça e sexta-feira estamos online na Twitch, seis horas da tarde Tem que ficar aqui neste momento, estamos online na Twitch Play, fico Eu tô ficando louco, estamos ficando loucos aqui Voltamos para esse enigma maravilhoso Eu tô gostando cada vez mais desses episódios Porque os enigmas estão ficando cada vez mais complexos E tá ficando muito maneiro, e vocês tão gostando muito Porque é melhor ainda Como eu faço em todo episódio, esse não vai ser diferente Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês pelo apoio Mas que eu tenha todo o trabalho de resolver o enigma, fazer o vídeo Editar isso todo dia É vocês que me dão a vontade e a autoestima de continuar Com os gosteis e com os comentários E como eu já expliquei nesse vídeo aqui, esse apoio insano é muito importante pra mim E eu nunca estive tão feliz na minha vida Então muito obrigado E agora, eu só tenho uma pergunta pra vocês É VOCÊ MAMÃE Que foi a última senha que a gente descobriu no último episódio Ah, é verdade, que ficou meio pesado, né? Hoje... Hoje tá Vamos nessa Colocando a senha, aparece isso CNN 1049410800 Meu Deus do céu Tá bom NHL Dois pontinhos Um monte de espaço Cara, seu cachorro retardado Toda vez que eu vou gravar vídeo Mais precisamente, são 16 espaços Então a gente tem que achar algum código que tenha 16 caracteres Então vamos começar essa jornada Antes de tudo, pega a imagem, vê se tem alguma coisa escondida nela Não tem nada Próximo passo A gente tem três informações na tela CNN Tem que olhar agora E provavelmente o que a gente precisa descobrir é o NHL Aqui tá NHL, dois pontos em espaço em branco Então a gente provavelmente vai ter que usar o CNN com aquele número A primeira coisa que você pensa quando vem CNN na sua cabeça O canal de notícia, CNN Aí eu pensei Será que esse código faz parte do URL de uma reportagem do CNN? Então eu abri o site da CNN, abri uma reportagem pra ver como que eles categorizavam no URL e não era Eles categorizavam por data e o nome da notícia e não por um número de data Ok, minha primeira dedução não deu certo Então vamos dar um passo pra trás e tentar descobrir o que que é cada coisa dessas Eu acho difícil CNN ser realmente o canal de notícias Então eu pesquisei tudo que CNN podia significar E é muita coisa Inclusive um movimento chamado camisinhas, agulhas e negociações Tá bom É ok Mas aí eu vi um negócio que chamou a minha atenção Cellular Neural Network Rede Neural Celular E rede neural Nossa, eu vou entrar a fundo agora Rede neural, resumindo muito É basicamente um computador que aprende sozinho Por exemplo Isso é uma rede neural funcionando Eles deram um boneco pro computador E mandaram o computador aprender a fazer ele andar sozinho da melhor maneira possível O computador foi tentando, tentando, tentando E foi melhorando cada vez mais até ele aprender sozinho com tentativa e erro Como achar a maneira perfeita de caminhar Isso é um exemplo Então talvez esteja relacionado a um computador aprender alguma coisa sobre esse código Meu Deus, eu vou falar disso É bem complexo Vamos dar um passo pra trás e vamos ver o que esse código significa agora Esse número tem dez dígitos Primeira coisa que eu pensei é Será que é o número de telefone de algum outro país? Não era Será que é um CEP de algum lugar? Também não era Também não eram letras do alfabeto porque tinha zero e zero não é letra do alfabeto nenhuma Eu tentei separar de alguns jeitos e tentei alguns códigos Primeiro eu tentei código hex Não era Ok, eu já não sabia mais pra onde ir Eu tinha que aprender a programar uma rede neural? Eu tinha que programar um computador? Claro, obviamente que não Aí eu fiz a coisa mais idiota do mundo que eu devia ter feito desde o começo Eu pesquisei esse número no Google Por que que eu não fiz isso antes? Esse número vinha de um tipo de medida de tempo chamada de Unix Time Que é um número que converte um momento específico no tempo pra um número gigante E esse número específico da fase era o equivalente a Qual que é o número mesmo? Eu esqueci Sexta-feira, 4 de abril de 2003, a uma da manhã Ok, o que que aconteceu? Sexta-feira, 4 de abril de 2003, a uma da manhã Vamos ver no site da CNN Exatamente nessa data e mais ou menos perto desse horário A CNN, então não era uma rede neural Ainda bem, tinha publicado uma reportagem sobre um ataque em Bagdá Hummm Será que eu vou encontrar alguma coisa relacionada a NHL aqui? Então tá na hora de pesquisar o que caralhos é NHL E NHL é Liga Nacional de Hóquei Eu não entendo mais O que o Hóquei tem a ver com a CNN? Com o terrorismo? O que que é em Bagdá em 2003? Eu vou embora Pra onde eu vou com isso? Voltando pra reportagem do ataque em Bagdá Eu percebi que as imagens já tinham saído do ar Porque elas eram muito antigas Afinal essa reportagem tem mais de 14 anos Então as imagens saíram do ar Mas tem um jeito de ver as imagens que se perderam na internet meus amigos E agora eu apresento a vocês Uma das minhas coisas preferidas da internet A Máquina do Tempo Nossa Senhora Caraca Que da hora O nome na verdade é Da verdade? Ô bate O nome na verdade é The Wayback Machine Que é a Máquina de muito tempo atrás Nossa que susto por Pelo amor de Deus Eu gosto de chamar de Máquina do Tempo Que é o nome mais legal A Máquina do Tempo é basicamente um site onde você pode salvar um site no tempo Então por exemplo Se você salvar o meu canal agora na Máquina do Tempo Daqui a 10 anos você vai poder ir na Máquina do Tempo e ver o que você salvou hoje E ai você vai ver como era o YouTube a 10 anos atrás Quer um exemplo? Olha o meu canal em 2012 na Máquina do Tempo Esse era o YouTube? Olha ai! Então com isso que a gente faz A gente vai pro site da CNN Em 2003 No dia que eles postaram essa reportagem E ta lá a reportagem com todas as imagens E as imagens não tinham absolutamente nada Mas ai eu pensei NHL é a liga de hockey Será que tinha alguma reportagem sobre a liga de hockey Na CNN nesse dia? Então na Máquina do Tempo eu voltei pra página inicial da CNN E em 2003 Lembrem que a gente viajou no tempo A gente ta em 2003 agora Nessa época eu tinha 6 anos de idade Então eu vou falar assim Voltando pra página inicial da CNN É dele A gente... Indo pra página inicial da CNN Eu apeletei CTRL F e procurei NHL E se eu não encontro uma reportagem da NHL Dois pontos Perguntas pegando fogo Burning Questions E vamos só analisar Quantas letras tem Burning Questions? 16 Exatamente o número que tava na fase Ai que maravilha Nossa Meus amigos Temos a nossa resposta Que maravilha Burning Questions Dá enter Nossa Próxima fase Meu Deus Já começamos pegando fogo Já meus amiguinhos Que que é isso? Meu Deus É você mamãe Burning Questions Colocando a resposta a gente chega nessa fase E essa fase Ela é muito legal Ela é muito fácil Mas ela é muito legal Porque caso você não saiba Isso vai explodir a sua cabeça Ao menos explodiu a minha Quando eu descobri isso uns anos atrás Mas você já deve ter visto Aquele cara Que fica fazendo as bandeirinhas Eu sempre achei que ele fazia tipo Para Vai mais rápido Vai mais devagar Eu sempre achei que era isso Eram sinais combinados por eles Mas na verdade Isso é um alfabeto Nossa É um tipo de linguagem Ele tá mandando Ele tá escrevendo palavras com as bandeirinhas Esse tipo de comunicação Se chama alfabeto de semáforo E cada posição de bandeirinha É uma letra diferente Não é muita gente que sabe isso Eu mesmo não sabia disso E quando eu descobri Eu achei muito louco Então essa fase engana muito fácil Porque você olha isso E você acha Ah São números de um relógio Mas não É alfabeto de semáforo Esse criador é malandrinho Mas não é tão malandrinho assim amigão Daqui não passa meu amigo Eu vou zerar essa porra do sininho Vai vendo Traduzindo essas letras Da A L L I S L O S T All Is Lost Tudo está perdido Nem tudo meu amigo Estamos aqui para isso Coloca a senha E vamos para a próxima Essa foi tão fácil Que meu Deus Até meu cachorro resolvia Ah tá Aham Tá Aí você tá Eu pensei em parar esse episódio por aqui Porque o próximo enigma Ele é muito grande E eu fiquei muito tempo nele Então provavelmente esse episódio Vai ser um pouquinho mais longo que o normal Então eu vou me foder muito na edição Trabalhando pra caralho Mas espero que vale a pena Meu Deus vamos lá Nossa senhora Já digo logo de cara Esse era difícil Mas o jeito que eu resolvi ele É um jeito muito único Indo pra próxima fase Tava escrito Listen Nexiu e transcribe Ou seja Escute Escute ao contrário E transcreva Fase de som É um pesadelo Aí começou a tocar isso Meu Deus o que tá acontecendo? As vozes na minha cabeça Tava escrito Escute ao contrário Então beleza Eu baixei esse áudio Coloquei no meu editor E inverti ele Pra ver o que acontecia E deu isso Meu Deus o que tá acontecendo? Não adiantou nada Não adiantou nada Porque um lado tava invertido E o outro tava normal Então eu separei os lados Inverti o que tava errado E pronto Temos isso Ainda não tô entendendo nada Tá difícil Até o final No final Ele fala isso Em português Se a gente falasse inglês Talvez a gente não soubesse O que que é isso Mas esse 444 Tá muito na cara meus amigos Que maravilha Então basicamente Ele tá falando vários números Em várias línguas diferentes E agora Meu Deus o céu Lembra da fase do Esperanto Que eu fiquei uma caralhada de tempo Pra descobrir que língua que era Pra depois descobrir o número que era Pra traduzir Imagina isso vezes 3 Como que a gente vai saber quais são essas línguas Eu consigo chutar mais um por cima Talvez uma seja a árabe ali no meio Que fala Mas eu não tenho como saber Que árabe é mesmo? Tava cuidando metadados do áudio Se tinha alguma coisa E lá tava um monte de númerozinho Eu fiquei olhando aqueles números Não tava entendendo muito bem o que era Até Pera aí Tem um maisinho antes Será que é tipo o DDD De cada país? Será que é o código de cada país? Numero? Pesquisando Era isso mesmo 48 Era o código da Polônia Mais 20 Era o código do Egito Mais 7 Era o código Da Rússia E mais 39 Era o código da Itália Que era o 444 Polônia Egito E Rússia Polonês Árabe E Rússia Nossa Agora É tentar Decifrar os números E meu Santo Caralho O problema é que cada linguagem Enumera os números diferentes Os americanos, por exemplo Eles não falam Eles não tem uma palavra para 400 Eles falam 400 Que é 400 4 vezes 100 4 vezes 100 É 400 Então cada língua tem um jeito diferente de falar os números E eu tentei aprender todas essas linguagens Mas era muito difícil Primeiro que eu não tinha certeza se era número mesmo As vezes podia ser uma palavra, um número, uma palavra, um número Então outra coisa também que era o problema Tentar transcrever os números para cada língua não tinha como E tinha árabe ali no meio E árabe não usa nem letras normais Eles usam aqueles riscos bizarros Mas eu tentei E eu fiquei muito tempo E eu tentei E eu consegui tirar um número ou outro ali no meio Mas eu fiquei tanto tempo nessa porra de transnete ouvindo essas What you say? What you say? What you say? Nossa eu tava ficando maluco Até que eu tive uma ideia Que salvou a minha vida Que foi muito da hora Porque ao invés de eu mesmo tentar traduzir Eu não vou pedir ajuda para quem fala essa língua Selvitt Você tem amigos poloneses, árabes e russos? Não Mas existe o Omegle O Omegle caso você não saiba É um site onde você fala com pessoas estranhas do mundo todo Então eu fui pro Omegle E coloquei Polônia E comecei a tentar achar alguém polonês Caraca Que ideia E eu era muito gente boa Eu renderizei o áudio E mandei pra ele E pedi traduz isso pra mim pelo amor de Deus E ele falou É 1, 2, 3, 4 Nossa Então agora vamos achar alguém que fale árabe E árabe foi um pouco mais difícil Gente Mas ouvei Mas eu consegui finalmente achar de cara Eu acho que é só parceiro Deve ter tido outra forma Deve ter outra forma Mas aí eu mandei o link do áudio pra ele E ele também foi muito gente boa E falou que era 999 Agora o último E o território mais perigoso da internet Os russos Por algum motivo Os russos adoram mostrar piroca no meu Então depois de ver um monte de piroca Eu finalmente achei um russo Sério? Que acha que era um ser humano normal E ele falou que traduzia pra 6238 Isso se ele não te trollou E deixou muito lindo ainda Então temos o número 1, 2, 3, 4 999 6238 444 É a senha? Coloca essa senha E foi E foi Ai Jesus Cristinho velho Meu Deus Cara que saída Caralho Ver pirocas russas É uma parada que eu não esperava Nessa série Infelizmente vamos ter que parar aqui Mas muito obrigado por ter assistido até aqui Muito obrigado por ter acompanhado essa série Se você deixou um gostei Pra me incentivar E pra saber que você ta gostando É muito importante Então muito obrigado Muito obrigado Caralho Essa série ta cada vez melhor Eu to me esforçando cada vez mais E vocês tem me recompensado muito Então muito obrigado mesmo Por divulgar tantos vídeos Tem gente mandando print E mandando pra todo mundo No Whatsapp Muito obrigado Muito obrigado E é isso ai gente Eu vejo vocês no próximo vídeo E até lá P Tem um P no final Tá que me tweetam Tem um enigma escondido nos vídeos do Celso Ai gente não é possível Lá vem Sério? Sério Vamos seguir na vida Vamos seguir na vida Quando terminar o enigma A gente quem sabe Não tente Achar esse enigma Não volta mas Deixa pra ver Ah agora fiquei curiosa Que lindo Mas não da pra descobrir agora ainda A série não terminou Acho que só quando a série terminar Né? Se você gostou do react Ta lá que se inscreve no canal Lembra que a gente ta lá no Twitch E até a próxima Tchau